Isso me dá força, senhora presidente, para dizer que eu estou no caminho certo. E realmente a maioria dessa cidade quer que padre resimissa e não faça político. Na verdade, senhora presidente, em 2004, na eleição de 2004, eu tive um problema muito sério, com então padre Domingos Costa Curta, e me alertava que não era para falar mal de padre, porque se dava a minha eleição ia para a paz que eu fui. Na verdade, eu passei a campanha toda falando mal de padre. Fascista! Fascista! Fascista, babaca! Para presente, eu acho que queremos despedir a sessão, porque não temos coro, não temos... Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não foi negativo, já é fascista! É fascista! Fascista! Pessoal, a sessão está suspensa por cinco minutos. E as pessoas envolvidas nessa situação, por favor, vou pedir a gentileza, vou pedir a gentileza que se retire. E fique aqui, que está num ato de democracia, de civilização e de educação. Por favor, as pessoas envolvidas nesse momento, bate-boca, eu pedi antes, estou pedindo a colaboração de todos, tá? Porque se retire. Fascista! 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 Não passarão! Fascista! Fascista! Não passarão! Fascista! Fascista! Não passarão! Fascista! 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 Não passarão! Fascista! 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 Fascista!